Olá, aqui quem fala sobre um leal, neste vídeo é uma questão da EAM 2025 sobre regência verbal, questão tradicionalíssima, clássica, que já caiu trocentas vezes em concurso. Prefiro ficar sem metade do meu salário. Ao acrescentar um complemento indireto na oração citada, qual construção fica de acordo com a norma culta? Pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a resposta. Vamos lá. A norma padrão preconiza que quem prefere, prefere uma coisa à outra. Exemplos. Prefiro matemática a português. Prefiro piscina à praia. Prefiro assistir a bons filmes a jogar videogame, por exemplo. Prefiro matemática a português, por exemplo. Então, o correto seria, prefiro uma coisa à outra. Nós temos na letra D, prefiro antes ficar sem metade do meu salário a ter acesso a sistemas de saúde e educação ruins. Repare que na letra D, nós temos aqui esse A com acento indicativo de crase, antes de um verbo no infinitivo, o que está errado. Não ocorre crase antes de verbo. Beleza? Então, sendo assim, o gabarito é a letra E. Beleza? Outra coisa importante. Prefiro muito mais. Prefiro antes. Enfim, esse tipo de construção está errado. Ok? Pare de usar no dia a dia. Prefiro muito mais. Prefiro antes. De acordo com a norma padrão, está errado. Beleza? Prefiro uma coisa à outra. Tranquilo? Beleza? Uma coisa seria objeto direto. Outra, objeto indireto. Show? Obrigado pela audiência. Se esse vídeo foi útil, por favor, nos ajude a crescer, curtindo, compartilhando e se inscrevendo no nosso canal. Forte abraço e até a próxima.